Mandou a bola para o Gobinho, passou, sobrou para o Alex, tira do goleiro! Gol do Curitiba! Alex, 40 minutos do primeiro tempo. Vibro, torcedor, coxa na Vila Belmiro. E empata o Curitiba, 1x1. Belíssima jogada, muito parecida com aquela que o Alex perdeu, só que a primeira bola veio da esquerda, agora da direita. E a defesa do Santos parece que não entendeu que o Alex se movimenta muito ali na entrada da área. Ele já tinha aparecido frente a frente com a Aranha, caprichou demais, acabou perdendo, dessa vez não.